Música Vamos lá galera, mais um vídeo de missão secundária aqui em Nioh E a gente tá no Cerco de Osaka Verão, na DLC Fim do Banho de Sangue Pra detonar a missão Ataque no Rio Irano, nível 680, bora Essa aqui galera, parece ser uma daquelas missões de ondas de inimigo, tá? Vamos dar uma conferida rápida aqui no status do personagem Corpo 95, Essência 160, Energia 45, Força 150, Habilidade 42, Destreza 50, Magia 40, Espírito 70, nível 610 Meu guardião espiritual é o Karajishi, que ele me aumenta aqui, ó, o dano de relâmpago mais 12%, redução de Kim Defesa Aumentar ataque e habilidade E aqui o que que é? Aumenta a regeneração de vida quando eu recebo um dano de ataque de habilidade E aqui a Centopeia, que tá me dando perfurar defesa, ataque corpo a corpo 10% Meu clã é o Takeda, dano de fogo tá em 23% E ataque crítico corpo a corpo 11 Equipamento Armadura do General Kigetsu, tá? Todas as peças aqui, ó, com redução de peso Deixa eu ver se tem alguns bônus aqui interessantes Ataque de corpo a corpo crítico, isso é bem interessante Redução de efeito adverso Ah, é isso? Sofrido, que é queimar, alguma coisa assim Ah, duração de efeito adverso Quando eu tô queimando, alguma coisa Ele reduz o tempo e reduz o dano Basicamente a armadura é essa A minha Odash aqui tá bem legal Ah, dano de relâmpago arma mais 50% Dano de agarramento mais 23% E elemento relâmpago mais 20% Então isso aqui tá bem da hora Tem alguns outros bônus de equipamentos que eu estou pegando aqui Devido aos meus amuletos que diminuem os requisitos de bônus Então é assim que tá o nosso personagem Droga Eu devia ter atirado desse cara de longe Oh, mentira, jogo Nossa, com uma roladinha na cabeça Eu matei ele agora Por causa da centopeia lá Do perfurar defesa, tá? Que ele tava defendendo Esse cara ali parece ser chato E é rápido Ai, me acertou nas costas Agora vamos ver E é forte, viu? Aguentou bem ali a minha... Droga, não era isso Que mentira Ele já ia estunar Eu já tava estourando o Ki dele Aí, ó Esse 500 que tá subindo aí É a minha perfuração É a minha perfuração de defesa, tá? Não Agora ele nem defendeu Inimigo forte, galera Acho que é um pouco... Errei 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 Vou gastar todas as minhas flechas aqui Finalmente, né? Olha Oi Nossa Esse inimigo foi patético Vai tocar corneta, não Opa Olha o que a gente tem A situação que a gente tem aqui Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou colocar uns fogos de chão paralisantes Pra se der ruim E vou dar um tiro aqui, ó Na orelha Beleza, varei os dois Ai, meu amigo Não sabe usar o dash Beleza Estamos indo super bem Por enquanto Aqui, hein, galera Que mentira A tela tá bloqueada Aqui eu não posso ir pra lá Eu sei que o jogo não deixa eu ir pra lá Mas Podia colocar uma pedra ali, né Alguma coisa Pra dar uma disfarçada Olha, tem um item aqui Eu acho que esse daqui Essa aqui deve ser a última área, tá? Geralmente são três áreas Não, acho que não Pode ser que tenha um lugar a mais Pra ir aqui Que eu lembro Dessa missão aqui Eu vou fazer uns buffzinhos, galera Só Pra garantir Lindo Matei o cara chato Que tava atirando Estunou Esse crítico é violento, galera Oh, mentira Nossa Eu ia pegar o cara ali, ó Numa estratégia que eu já uso Há bastante tempo Que é fazer o cara cair Da plataforma E ficar Vulnerável Agora Essa aqui, ó É certeza Que é a última área Porque não tem mais mapa pra ir A não ser que eles criaram Um mapa novo Aí acho que vai ser Tranquilo, galera Porém Porém, acho que a dificuldade Pode complicar Porque tem um santuário Muito próximo Mas o cara fala Ah, como tem um santuário aí Vamos Dar uma forçada, né? É, aqui não tem mais pra onde ir Nossa Nossa Olha eu vacilando Nossa Vacilei, eu não dei preguiça nele logo na hora que começou Se eu colocar fogo Se eu colocar fogo nele Aí eu coloco espírito guardião E dou confusão Droga, eu tô sem espírito guardião Nossa Isso é muito Muito roubado Tô sem espírito guardião Não consigo dar preguiça nele Ai Beleza Beleza Agora eu tenho espírito guardião Caraca Beleza Pegou preguiça e vai stunar Nossa Galera Caraca Negócio complicou Mas consegui de primeira Mas também A gente tem recurso, né? Tem bastante item aqui pra ajudar E o personagem Tá forte Mas não tá aquele forte Chato De dar 5 hits E o boss Morrer Vamos lá conferir Nossa recompensa Recebemos aqui Um gesto A dança Kuroda Um capuz De ogosho Um magatama Que é um amuleto E um jarro de lama Então é isso aí, galera Vou encerrando essa missão Por aqui Fui! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri